da bolinha vem aqui meu japonês vem pai vai quem é spike é o que que é spike da bolinha galera do choque galera hoje bem-vindo a mais um vídeo para vocês pessoal hoje estou um vídeo diferente. Galera, estou conhecendo a fazenda aqui, mas eu falo, velho, que estou com medo. Porque eu nunca entro na fazenda. Esse aqui é o morador da fazenda, né, Marrinha? Qual é o seu nome? Jé. O nome dele é Jé. É Jé, Jé? Como é Jefferson? Ele tem sardinha lá, pra você ver. É Gerson. É. E o que tipo de bicho tem aqui? Galinha, peru. Tem peru? Peru que tem uma rabona grandona que abre lá. Nada a ver, rapaz. Mas é isso, gente. Deixa o seu like, já se inscreve no canal, dá aquela fornecida, e vou mostrar pra vocês, e aqui, gente, tem um bagulho que só aqui nessa turma que tem, né, é o porco gigante. Aqui é o mais ganjo de Londrina, que só cuida do porco, e não vai matar o porco. Ele tem um nome bonitinho, sabia? Ticão. Ticão. Ticão dá um mordão, ele morre. Olha aqui, o dedo dele é do tamanho do seu braço, assim, ó, o dente dele, só. Ele não morde mesmo, não? Ele não morde, não, Bigui, ele arranca o pedaço. Rapaz, olha, eu não sei, vamos lá mostrar. Olha, Bigui, ó, aqui, ó, o cantinho aí, ó, o cantinho aí, ó, a galinha vai vir correndo atrás de você. Vai, ó, os porquinhos aqui, gente, ó lá. Ai, que fofinho, gente, cara, lá, lá, lá. Você nunca viu, Bigui, o porquinho? Mas eu já sei porco, né, mas... Então, ó, ó, Bigui, deixa ele tentar relar, Jefferson. Vai, vai devagarinho. Não fez nada, pai. Olha lá, o cachorro, olha lá, bonito. É, ali é só a pinha dele. Galera, o tamanho do porco, olha lá. Gente, pensa aqui, gente, vamos mostrar pra Galil. Galera, o tamanho do porco, velho. O que é que eles aqui, gente? Ui, pisei, pisei no barro. O que é que está a lasqueira? Gente, borde o seu, mas... Já é meu pé, hein? O tamanho do porco, sabe que ele morde? É, não morde não, né? Gente, olha o tamanho do porco. Olha a presinha dele, está indo para a Corela. Caramba, velho. Ah, mordeu o seu, não, né? Sabe aí. Olha o meu creme. Pode relar? Pode, né? Pode, olha lá, ó. Ele é preguiçoso, assim? Não levanta, não? Rela na água, você vê. Pode relar, pode relar na água. Só um pouquinho, só pra você ver se está quente ou gelada. Só pra você ver se está quente ou gelada a água. Vai, 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 vai. Ele está olhando para os cantinhos. Calma. Ó, pegou! Você quase, quase que eu caio aqui, rapaz. Esse aqui não é nem perto, rapaz. Tem mais pro grandão? Tem esse macho e tem uma fêmea. Qual é um porco desse? Não sei. Sabe quanto ele está pesando aí, mais ou menos? Ah, uma tonelada. Tá feia que você tá vendo aí que é demais, hein? Alô, pinguim. Vou levar pra ver se machado. É, pode levar. Rela na presa dele. Rela, pinguim. Pode relar, velho. Ele é bonzinho. Aí, arranca minha mão, sabe ver se não, gente? Aqui os porcos também? Ó, pra ali, ó. Ali está uma porca grandona. Mas antes, vou mostrar para vocês os bichos que tem pra cá, ó. Os peru. Aí o peru, ele falou, ó. Aqueles peru aqui, gente. Isso aqui é peru? Ele belisca? Não sei. Ela lá pra ver. Põe a mão aí dentro. Olha lá. Tá vindo, ó. Ô, moleque. Ele já entrou lá, né? Você é louco? Sai daí, velho. Ela mordou você. Vai lá, vinguim. Vai lá, vinguim. Entra lá. Entra lá, vinguim. Ajuda ele. Fecha isso aí. Ele vai sair. Anda logo, vai sair. Anda logo, rapaz. Vai sair. Vou trancar. Não tem belisca não? Ô, ô, Eduardo. Tá na cara, velho. Ó, menino. Caiu aqui, rapaz. Aí ele tá vindo aqui, ó. Ô, caramba. Desceram, meu, velho. Abre a porta, abre a porta. Eu quero aqui não. E aí? Aqui. Vai. O tamanho do prigo do bicho fez que tá doido. Deixa lá, rapaz. O bicho é mansinho. É mansinho para aquilo. Acostumado com ele e eu. Olha lá, ó. Fecha aí, fecha aí. Ó, mentira. O que a cachorra fez? Pega um para mim, vê. Pega um pequenininho. Entra lá, senão ele sai para fora. É, não aguenta lá. Vai pegar um pequenininho, pega um pequenininho. Olha o que a cachorra fez. Ó, você lava o pé. Ah, então tá aí. Choveu, choveu. Olha o macho vindo, velho. Olha lá, o macho vindo. Olha, galera. O bicho caiu, sua nojenta. Pega um pequenininho. Como que pega? Pega um pequenininho. Pega um pequenininho. Segura. Isso aqui é o que? Peru? Segura, pinguim. Vai fugir. A mãe dele vindo lá. A mãe dele vindo lá, ó. O cachorra fez. Mano. A mãe dele vai vindo lá. Você vai ver daí. Uma raça já, ó. Se não se calma. Vai. Você nem amarrou direito aqui, velho. É, tu vai escolher aqui. Sabe o que tem aqui, pinguim? Nossa boca. Nossa boca. Olha o tamanho do bicho feio, pai. Isso aqui é porco. Ô. Ele é bonzinho? Ele é bonzinho? Não, essa aí morde. Essa aí morde. Essa aí morde. Essa aí morde. Ela vai lá, não sei. Você vai ver. Ô, nojenta. Nossa, eu gosto de pinguim. Aqui. Morde mesmo. Sabe o que acontece? Eles tem um porco aqui, pinguim, de gordura. Você já viu porco de gordura? É esse aqui. Não. Você sabe o que é porco de gordura? Não. Você vai ver depois. O que é? Olha, mostra lá dentro. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, pinguim. Mostra pro público, você tem coragem. Eu? Coragem vai estar lá dentro? Porque você não tem de tamanho, você tem coragem. Mostra pro público, rapaz. Olha aí, não tem de tamanho, tem de coragem, rapaz. Olha pro senhor. Ô, você tá brincando. É porque o porco conhece ele, filho. Não conhece. Não é, não, rapaz. Ô, o senhor tá ainda melhor aí, não? Não, mas eu não sei. Vai lá. Ele se mordeu. Não morde. Olha lá, se fosse mordeu, ia morder ele, rapaz. Ele tá na fazenda, filho. Tem mato. Olha lá os cavalos lá. Ele não morde, não. Ele tá aqui, filho? Ele esgota. Eles gostaram do ser, pinguim. Não tá lá, não é nada. Aquele bodeu é seu dono. Aqui conhece o dono, rapaz. Entra logo. Vem, vem. Olha que fresco lento. Deixa eu passar pra cá. Vai. Vai logo, rapaz. Entra aí. Larga a mão de frescura. Olha a minha situação aqui, né? Dá pra cá não. Tá mordeu aqui. Não vai morder não, rapaz. Entra logo. Como vocês conversam com o porco? Conversar com o porco. Ué, mas tem um gingadinho aqui dentro da fazenda. É assim, não é? Como se chama o porco? Chama o porco aí. Shake 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 Shake. Vai, entra. Vai, entra. Entra aí, rapaz. Vai, ó. Vai, ó. Vem cair. Vem cair. Tá com medo dele lá. Vem cair. Vem cair. Vem cair. Vem cair. Não morde não. Então entra pra você aí, ó. Aí, ó. É macio. Ele não morde não. Ele não morde não. Ele não morde caramba. Olha lá. Põe a mão assim pra você ver. Põe a mão pra você ver. Só uma. Peraí, peraí. Põe lá só. Olha aqui, galera. Peraí. Vai lá pro pé dele já. Ele não morde lima não? Não. Pode ficar de boa. Aí, 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 ó. Calma aí. Calma aí. Eu sou bom. Vai vendo, ó. Tem outro lá. Olha o tantinho que tem. Olha o tantinho. O que você morde na boca? Porca, velho. Peraí. Vai lá. Mas morde sim. Nunca morde você não? Ó, vamos lá pra você ver então. Lá, pra você ver a porca. Que porca? A maior. A maior que o porco lá. Mando do céu. E a porca de gordura. Que porão, velho? A porca de gordura parece um pinguim. Galera. Você viu? Olha só para a sua cara. Nossa. Pinguim do céu. O que você morde não? Não sei. O pinguim passou a cabeça aqui, ó. você é corajoso, o piazinho, ele teve coragem de entrar, você não entrou, Rafael, olha seu tamanho, nossa, olha aqui o pinguim, olha o tamanho dessa porca, olha o tamanho disso, é mentindo, vem aqui, vem aqui, vamos ver, vem aqui pra você ver, a porca de gordura, olha aí dentro, amor, isso aqui, vai lá galera, só entra você, a porca de gordura, o pinguim não consegue nem respirar de tanta gordura, ela tem tanta gordura que ela não consegue nem respirar direito, vai bater o chifre aí, vai bater o chifre aí, vai desce, desce, ali pinguim também ali fora, nossa senhora, olha lá a galinha briscando o porco lá, a galinha é feia lá, a galinha está inchada a cara dela, aqui é pinguim também, olha o bijão lá, olha ele mija, olha ele mija, ele mija dando gingadinha, olha tchau, olha o tamanho do porco gente, galera, dá para fazer um torcido aqui, velho, aqui ó, olha, é gordura pinguim, olha, você viu né, falou bom, bate na bundinha dela, ela é mansinha mesmo, olha aqui do lado também tem ó, não, esse aqui não entra não, filha, esse aqui já valeu, olha a cara dele, parece aqueles rapos, parece, esse aqui também é bomzinho, é velho, vamos ver, vamos ver, segura aqui, você tem que testar para o público para ver se é bom ali, por que que você está saindo, gente do céu, olha o jeito que você está aí, vai, amiguinho, vem aqui, não dá não, tá aqui não, tá louco, vai, olha, 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 olha ele para mim, não tem medo não, por que que você está com medo do bichinho, é mansinho rapaz, e se ele morder meu pé rapaziada, vai embora, olha lá, olha aquela lá, olha lá, olha o bichinho, parece, parece com alguém, parece com alguém aquela porquinha, parece um ser, olha lá, olha lá, a gente, olha, compara o pinguim, olha aí, olha aqui, pinguim, já confundiu você com o porquinho já, é seu nome não? É carunja, 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 se chama porco como é que te mostrou aquela hora galinha como que é mesmo como o chão ela ela deita faz com as que ela deita olha lá ó aqui ó calma vou parar esse sofrimento olha a moça da língua faz ver em ela vai você faz carinha ela deita faz carinha ela deita pode abrir rapaz pode abrir pode abrir tá com medo? ela deita lá na teta o couro dela é duro ó pinguim olha é fêmea que bagulho rosa gente do céu galera então desafio para o próximo vídeo eu vou entrar em cada um daqui ó pinguim aqui deixa ai ó volta e entra dentro ah mano será que arriscado? tem porco que morre se o povo deixar bastante porco você vai entrar no grandão na parte grande olha aqui olha aqui ó tem um desafio também para você eu vou te ensinar a andar em um negócio que o próprio cara montou o que é isso? você vai ver gente aqui nessa faça tem outra coisa pinguim o próprio cara montou hein tem boi, cavalo, o que mais? tem ó você vai andar de cavalo você vai ver vai sair aqui o piru sabe que o piru tinha aquela engolada de bunda grande de piru você tá desautualizado eu nunca fui na fazenda olha aqui você vai andar de cavalo olha galera esse é o vídeo de hoje e fica até o próximo vídeo que eu vou entrar olha aqui igual só de peixe olha lá deita na água tá tão quente aqui em Londrina galera tá tão quente aqui até o próximo vídeo mas antes vou fazer uma amizade aqui então vai vai a última amizade não vou fechar não então vou deixar encostar vou deixar encostar pra ela não sair só pra ela não sair olha lá a língua dela carum carum pinguim pera aí pinguim é melhor você sair daí que o cachaça tá vindo é o macho ou o macho pinguim é sério pinguim ele velho grudo sério vai vai uau é o macho pinguim vai vai vou vim aqui vai só passar ai tem lama ai tem o m... o piatzinha vai Vai, é agora, pinguim. É agora, pinguim. Vai ter... Aí, ó. É mansinho. Mansinho, vai, vai. Você não bateu a cabeça, não. Você bateu o chifre. Esse aqui é o próximo vídeo, pessoal. Eu vou orientar mais o local aqui. Mas você vai andar naquilo lá. Você vai ficar surpreendido com o cara fez. Eu vou comprar um porco. Um porco, quer dizer, né? Quanto que é o porco aqui? 200 mil. Fazer um torresminho. 200 mil. 200 mil? Nunca paga 200 mil. Você adora o porco. 200 mil é só a perna. Tô brincando, pinguim. Mas aí... Isso aqui é peladinho, mano. Olha o rabo dele. Olha o rabinho dele. Olha o rabinho. Tá falando, mano. Olha o rabinho, pinguim. Olha lá o rabinho. Como é que o rabinho faz, pinguim? Aqui, ó. E aí, beleza? Pinguim. Pinguim, aqui. O rabinho faz assim, ó. Vem, 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 vem. Fima, ó o laridão dele. Vai lá. Certo, pinguim. Então é nariz. Aqui, ó. Porco, porco. Galera, até o próximo vídeo. Eu vou alimentar o porco esse negócio aqui, ó. Você sabe que é isso aí? Vai lá. Gostezinho, gostezinho. Come. Aí, chalasqueira. E se come, hein, seu gulodinho. Come, meu comilão. Olha isso. Já comeu bagulho. Não é meu dedo, não. Eu não come. Aí, comeu. Pegou. Sobrou. Sobrou. Eu vou lá na vaca. Tá me vendo. É um piolão. E aí, lasqueira. Ali, eu tinha as galinhas dormi. E aí, lasqueira.